Logo em seguida temos a guia de área de transferência, onde configuramos a ferramenta de histórico de transferência. E como funciona essa ferramenta? Vamos supor que você está com um bloco de notas aberto, escreve um texto qualquer dentro dele, eu vou escrever aqui qualquer coisa, daí em seguida você dá um Ctrl-C nesse texto, ou seja, copia ele por inteiro ou uma parte dele. Daí vamos supor que depois você copia outros textos no sistema, seja de um website, do Word ou qualquer plataforma que seja. Mas você quer recuperar aquele primeiro texto que você copiou no bloco de notas. Então você pode fazer exatamente isso através da ferramenta de área de transferência. Você pode acessá-la apertando as teclas Windows mais a letra V. Então aqui dentro dela você tem todo um histórico de textos que você copiou na atual sessão do Windows 10. Então você pode vir aqui na lista e clicar sobre qualquer um dos textos copiados. Automaticamente ao fazer isso, o texto é automaticamente colado no aplicativo de texto em execução, que no meu caso é o Word. Se não houver nenhum aplicativo de texto aberto, ele simplesmente copia o texto e aguarda até que você dá um Ctrl-V para colar esse texto copiado. Clicando nesses três pontinhos dentro da ferramenta, você pode então excluir o texto copiado, fixá-lo na ferramenta de forma permanente, para que ele nunca suma daqui. Ou desafixá-lo caso ele tenha sido fixado previamente. E por último você pode limpar tudo, ou seja, limpar todo o histórico de textos copiados. Certo galera? Então é assim que você utiliza a ferramenta de histórico de área de transferência. É uma ferramenta muito boa. Eu ultimamente tenho usado ela bastante. Antigamente eu não usava, mas agora eu uso com bastante frequência. Então eu recomendo deixar ela habilitada. Principalmente se você vive copiando muitas informações de texto no Windows. Ela acaba sendo muito útil. Daí voltando aqui para o painel configurações. Se você acha que não pretende usar essa ferramenta para nada, basta desligar esse botão. Se pretende usá-la, deixe-o ligado como estava. Se você quiser, você pode aproveitar e limpar completamente o histórico de texto já criado. Clicando nesse botão aqui embaixo. Aqui em área de trabalho remota, você habilita a função de área de trabalho remota do Windows 10. Onde você pode acessar a sua interface remotamente. Mas isso aqui eu estaria ensinando a como usar em uma videoaula separada. E por último, clicando aqui em sobre, nós temos informações gerais sobre o estado atual do sistema. Então aqui na parte superior, nós temos o status da proteção contra vírus e a proteção do firewall do Windows. Assim como também o status da proteção de contas. Se tudo estiver com o visto esverdeado, é porque está tudo ok. Agora se tiver um símbolo de exclamação, é porque tem alguma coisa errada que precisa ser corrigida. Aqui no meu caso, ele mostra uma exclamação em proteção de contas. Mas isso aqui ocorre porque o sistema acha que o usuário fazendo login com uma conta da Microsoft, o sistema ficará mais seguro. Mas você pode vir até aqui na ferramenta de segurança do Windows e clicar em Ignorar. A não ser, é claro, que você pretende entrar no sistema usando o e-mail da Microsoft, o que não é o meu caso. Aqui embaixo nós temos algumas especificações do dispositivo na qual o Windows 10 se encontra instalado. Como por exemplo, o nome dado ao computador, que é gerado automaticamente quando você instalou o Windows. O nome, o modelo e a frequência do processador. A quantidade de memória RAM total instalada. A ID do dispositivo, que é tipo um código de identificação do mesmo. A arquitetura do sistema e assim por diante. Caso você quiser, você pode renomear o seu computador. Por padrão, quando você instala o Windows 10 do zero, ele atribui automaticamente esse código a ele. Que no meu caso seria Desktop I7SNLME. Mas eu posso tranquilamente alterar esse nome, clicando sobre renomear esse computador. Por exemplo, computador do Leonardo, ou simplesmente Leonardo. Assim fica fácil de identificar o seu computador em uma rede local, por exemplo. Quando você quiser acessar o seu computador, através do celular, ou de um tablet, ou de um notebook. Então acaba sendo muito útil. Então escolhendo o nome desejado, basta clicar em avançar. E reiniciar o Windows para aplicar as mudanças. Se você quiser colocar um nome longo, com vários termos. Utilize um hífen para separá-los. Pois se você usar espaço, o Windows pode não aceitar. Já aqui embaixo você tem especificações do sistema em si. Então aqui você tem o nome da edição do Windows sendo atualmente utilizada. Que no meu caso é a edição Pro. Você tem o número da versão. A data de instalação da mesma. E o código da compilação. Caso você quiser alterar a chave do seu Windows para uma ou outra que você tenha adquirido. Basta clicar sobre alterar chave do produto. Inserir a nova chave. E avançar. Lembrando que você precisa de uma conexão com a internet para finalizar a ativação. Então é isso pessoal. Aprendemos a utilizar o menu do sistema. Veja que embora sendo apenas um menu dentro do painel configurações. Ele tem bastante opções úteis para o usuário mais leigo configurar o sistema de forma rápida e prática. Então é muito útil que vocês assistam a essa videoaula quantas vezes for necessário. Até você dominar por completo esse menu. Caso tiver ficado alguma dúvida. Basta enviar para mim. Tá bom? Então até a próxima videoaula.